Música Playhouse? O meu rapper preferido do Taos é o do Naruto Playhouse! Playhouse! Mais uma vez, é Nunca duvide de ninguém O Naruto tá pulando de um lugar mental É verdade Os colegas vivam com a dança mel O Naruto é um dos meus personagens preferidos de anime Esse é o Naruto, né? Acho que demora bastante pra fazer um rap desses Ele tem que ser original E também fazer um hit E se eu falhar, quem vai me levantar? A gente tá falando da história do Naruto? Ele fez uma música contando a história do Naruto E assim não vai mudar jamais E a palavra nunca voltou atrás É, mas a música é muito boa Eu gosto muito, muito do Taos Nos rapazes sete caudas Quando eu jogo meus jogos, eu gosto de vitals pra mim passar o tempo Eu vou permanecer igual No caminho fiz amigos No caminho fiz amigos E neles confiei A verdade não era o que desejei Mas tenho convicções E por elas vou lutar Mesmo que me enfrentem Queiram me fazer mudar Com sangue, lágrimas Não posso parar É muito legal Hoje com meus amigos Sei que eu posso contar Quantas vezes pra mim mesmo Eu tive que me questionar E se eu falhar Quem vai me levantar? Se a minha força acabar Como eu vou continuar Mesmo assim Eu vou seguir Nossa, obrigado por fazer a reenchargem isso, meu Amanhã eu nunca posso cantar E eu ganhei a decida por isso É muito legal a letra Esse é o meu jeito Até o fim Mais uma vez Mais uma vez Tamo junto Tamo junto Eu vou continuar E nada pode me parar Porque vocês são minha força Tamo junto Vamos lá Não é como você vive Não é como você vive Eu tô geranha João, eu gosto muito de Tiago É o mestre geranha Que é outro dos meus personagens preferidos Ah, essa é a história do outro Que tem o cabelo branco E tem esse negócio aqui no olho Queria saber Porque o Jirai Ele tem esse meio que sangue do olho É muito legal Se essa é a história de um ninja exemplar Não Mas de alguém Comparas de um grande coração Será que é pequeno? Porque esse é meu ponto E essa foi minha lição Se não há chance de paz Eu vou quebrar a maldição Nunca fui o melhor ninja E nem melhor aluno Não tinha disciplina E objetivo pro futuro Só queria impressionar Como eu era imaturo Mas eu consertar meus erros nessa vida Eu juro Nossa, é bem cansado E ele é muito criativo Por fazer essa letra Obrigado, Tiago Eu gosto muito desse rap É muito legal Eu já disse umas mil vezes Mas é que tá legal, né? Jiraiya O ninja destrimido O Jiraiya tem um livro Uma história de não desistir Se existe algo como a paz Eu quero encontrar E se esperança Quando alguém acreditar Como ele via Eu me prossegui Uma história de não desistir Que música linda As guerras começaram Aí todo mundo morri E eu ganhava A gente queria O Orochimaru Era meio que amigo do Jiraiya Tô até prestando atenção Na letra pra aprender Mas eu quis ser grandes feitos Ter sido importante Difícil entender Qual dos meus alunos Que faria uma boa mudança Pra esse mundo O escolhido para a paz Eu pude perceber no fim Aquele que me chamava Que eu gostei Quem é a vida sacrificar Minha conversa com o Hokage Ainda posso lembrar Se volto vivo ou morto Nós podemos apostar Mas ao Hokage Vai as lágrimas Pois sabe Quem é Hokage? Como eu levo Eu vou pra seguir Uma história de não desistir Eu gosto muito Tô pelo céu 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 Nossa, é bonita a letra A história de não desistir De existir algo Como a paz Eu quero encontrar Eu acho que os dois Tão comendo ali Meio que em dificuldade Ainda existe a esperança Quando ele quer te trair Isso é verdade Ele morreu? Muito pior Quem é o meu nome? O que é isso? O Kakashi? Aprendi, Vitória Nossa Só pegou você porque eu gosto Né, João? Ah, esse é o da máscara Que tem uma boca gigante Né Kakashi? Tenta? Tô achando bem legal Ah, o cara que ia dar máscara Era quando eu era pequeno O que ele fez assim Vai voltar na máscara Uma série inteira Ele mostra de uma vez O que tem debaixo da máscara dele? Gente, essas máscara são muito bonitas Todas as melhores De equipe ninja Que existiu até hoje Pra mim Foi a equipe 7 Que era do Kakashi Do Naruto E do Sasuke Foi ele que criou ele Tive que saber colocar Contar a história E colocar a letra Pra combinar A gente tá Batida e tudo E ficou muito legal Quanto já que você existe Do Naruto Ai, o amigo dele morreu Eu gosto dele porque Ele me lembra muito do Sasuke Queria ter pelo menos Um Jutsu Ai, que bad Plano das sombras Ou Aprender a curar Memorial da Pedra Quantas vezes Aqui O ninja que quebra as regras É como lixo Mas é muito pior Que em abandona Os seus amigos Quanto os amigos perdi Muitos erros cometidos Abandono meus amigos Luto pelo que é justo Do Kaká O Kakashi São ninja dos minjutsus Tem um furo Neles Eu gosto bastante Do danço da clínica O problema dele Eu acho que ele repete As partes que ele fala Do rap demais É o ninja do jiu-jitsu Quando parece Que vai acabar no mercado O ninja dos 13 anos Sabe as batalhas Ai gente, eu ainda tô triste com ele Ele montou a pessoa Que ele amava Os ninjas são muito rápidos Eles têm fita Fortes Quanto os amigos perdi Ó De Muitos erros cometidos Não abandono meus amigos Tudo pelo que é justo Do Kaká De 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 Kaká Tá, começou a outra Sério? Sério? Mais sério? São sempre os que eu acho Mais triste Um tanto Eu acho que Já que eu penso Ele tem Um clone da Besta Humana Bem feliz É uma história Forte E triste Ele perdeu os pais Ai Ele foi salvo pelo chip E ai Ele não tem comida Nossa, eu tenho que falar Que é tipo O meu pai É Forte Que eu sou de desenho Se tu for Ver a história De uma gata É triste pra caramba Por isso que eu não sou muito fã Não gosto de coisas tristes É forte a letra Nossa, ele é o creme Você vê as minhas lágrimas A chuva Continua a caminhar Mesmo sem ter força nenhuma Eu sou muito raro Eu sei nem ler Por isso busca a paz Em que ela venha pela dor Eu não convido por vingança Em nome da justiça Eles lutam pela justiça Ele nem tem ordo Ele não só aparece aqui O resto é criticado Beleza Ele sobreviveu Assim como eu Que perderam tudo Com a guerra Que acendeu Conan e a Rico Fiz novos amigos Planos pro futuro Pra mudar nosso destino A paz no mundo inteiro Sim, a gente sonha Mas isso é muito bom Eu gosto muito Eles também estão em guerra Bicho é esse A gente está morrendo A gente está morrendo Essa música é muito triste, a história é dele também. O Shib! Acho que eu tô entendendo. O Jiraya achou ela quando era menor, aí ela virou o do Mauro, eu não lembro nem. Eu não posso sentir nada que tem a Cássula, principalmente porque a Cássula mora. Ai, é muito triste essa música. Meu Deus, tô gostando muito dessa música. Eles mataram o amigo dele. Tadinho dele. A história do Negato é muito triste, assim. Nosso cara tem um olho de hipnotismo, assim, ó. O meu jogo pegou um saps que eu acho mais triste, mas assim, eu gosto muito. Sou fedor, por isso eu busco a palha, que ela venha pela dor, que meus filhos sumam e dançam. Não me deve sentir, sem ser fio de ódio, não nunca ter medo. Tô na gata, eu busco os pés também, pela dor, pela dor, o meu nome é Pé. Eu não vou superar a morte do cachorro. Eu achei os raps dele muito bons. Que eu senti tudo que os personagens passaram, né. Eu gostei bastante das músicas do Tal, mesmo, toda triste. E de vez em quando, pra mim, é o meu passatempo. Quando eu fico entediada de ouvir músicas que eu sempre ouço, depois eu pego pra ouvir o Tal. Ficou lindo, combinou tudo, assim. A letra é muito linda. E, nossa, maravilhoso. De vez eu até chorar. E aí